A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O físico da senhora Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecno-Legislativa da Secretaria do Estado do Caso Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 9.505, 9.529, 9.562, 9.571, 9.573, 9.615, 2017, 9.03.2018, 9.556, 9.558, 9.628, 2017, 23.02.2018. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a comissão. Sobre a mesa de requerimento de minha autoria, passa a presidência do deputado Amarília Campos. Com a palavra o deputado Jean Freire para a apresentação de requerimento. O deputado quer, ser antifício, senhora presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado quer, se observe, requer do assinamento nos serviços regimentais, seja realizada a reunião dessa comissão para debater em audiência pública a situação financeira das escolas Família Agrícola, em Minas Gerais. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas concordam e permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, Jean Freire. Indago aos deputados, deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Ok, obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigada.